Boa noite a todos, e sempre é uma alegria imensa que devemos estar aqui. Como vocês podem ver, hoje o tema é saúde das relações familiares, e vai ser com base no livro do Alívio Cerqueira que nós vamos estar procurando escorrer um pouquinho. E de início, eu queria lembrar a todos que de perto nenhuma família na nossa, não tem jeito. E nós vamos observar a questão 774 de O Livro dos Espíritos, em que lá a equipe de Kardec pergunta aos Espíritos, há pessoas que no fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? E os Espíritos respondem a Kardec, tivermos o futuro dos animais, é o destino do homem. Por que então querem identificá-los como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis por que os segundos constituem uma lei da natureza. Diz Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, eu vou perguntar a você, qual é a função primordial da família? E o que nós vamos buscar, de acordo com as respostas que os Espíritos deram a Kardec, e principalmente na questão 774? Nós vamos ver que, de acordo com a resposta dos Espíritos, a função primordial é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Então, é para isso que existe a família. Mas que colaboração? A colaboração de cada cúrbio com o outro, para que haja agonia na relação brutal. A colaboração dos pais para com os filhos, para que o progresso, o processo de evolução seja bem feito com os filhos. Colaboração dos filhos com os pais, para acelerar o aprendizado, e que se tenha essa evolução. Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações. E é muito raro o casamento de Espíritos da Rinsa, que nutrem uma paixão, um amor profundo, uma afeição um pelo outro. E vocês percebem que a relação conjugal é a única dentro da família que começa voluntariamente e que se mantém voluntariamente. Alguém aqui conhece um ex-marino? Conhece? Uma ex-esposa? Vocês conhecem? Agora, alguém aqui conhece um ex-pai? Uma ex-mã? Um ex-filho? Ex-irmão? Mesmo que morra um pai, você não é um ex-filho, você continua sendo um ex-mã. Então, a relação de marido e mulher é a única, porque ela é voluntária. Então, se você é pai, se você é mãe, goste ou não goste, vai morrer pai e mãe. E mesmo depois da morte, vai continuar sendo pai e mãe. E antigamente, nós tínhamos o casamento faz de conta. A relação já havia acabado há muito, mas eles continuavam para manter as aparências. Hoje, nós temos o casamento descartável. De um extremo para o outro. E por que isso? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. E nós somos convidados a conviver uns com os outros para que cada um se aperfeiçoe e colabore com o outro no seu aperfeiçoamento. Então, é normal que na família nós encontremos pessoas que nós amamos profundamente. Outras que temos um carinho muito grande. Outras que a gente atura. E outras que é difícil. Que a gente chega até ao limite de detestar e até de odiar. E isso é óbvio que é natural. Por quê? Porque nós, como foi respondido lá, somos diferentes dos animais. Nós temos a opção. Então, nós amamos por opção. É isso que torta o homem diferente dos animais. O animal, ele apenas protege a vida. Porque isso é uma lei da natureza. Agora, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Então, ele é por opção que ele vai amar o homem. E na medida em que nós trazemos inimizades do passado para conviver conosco, justamente para resolver essa inimizade dentro do seio da família. Então, é fundamental a gente conhecer as verdades espirituais. Porque é com elas que nós vamos desenvolver o amor. E, infelizmente, se a gente não tem conhecimento dessas verdades, nós vamos parecer monstros. E vamos achar, muitas vezes, aqueles que convivem conosco na família como monstros. E nós vamos discutir bastante sobre isso hoje. Mas, aí, a gente entra num outro grave erro. Principalmente nós, espíritas. Porque nós, espíritas, estudamos muito as leis divinas. As leis de Deus. E, por nós conhecermos essas leis. Por nós acreditarmos na reencarnação. Por nós acreditarmos na lei de causa e efeito. O que a gente quer? A gente quer, de pronto, já sentir isso tudo plenamente. A gente quer decretar, por obrigação, praticar este amor por ele. E isso não é possível. Porque, na verdade, nós já vimos a família um grande laboratório da vida para nós desenvolvermos este amor. Para nós trabalharmos este amor. Para nós praticarmos com pessoas o amor que nós não quisermos praticar com elas no passado. Então, na verdade, viver em família é um aprendizado de amor. Tem que ser um aprendizado de amor. E, aí, a gente vai recorrer a quem? Nós vamos recorrer ao nosso maior modelo. E o que ele disse para nós? Meu julgo é suave e meu faro é leve. Vamos examinar alguns casos para a gente ver. Porque nós temos que sempre ter a verdade como base para nós. E, aí, a gente ouve assim, eu tenho uma família miserável. Mas é o meu carma. Quem mandou eu fazer coisa errada no passado? Ou, então, a gente ouve demais assim. Eu tenho que aturar este marido. Porque, se eu não aturar, ele volta como meu marido na próxima. Então, eu tenho que aturar. Porque eu quero me livrar dele e o mais alto possível. Não é suave. É suave. É leve. Não. Então, alguma coisa errada. Não é verdade? Não é por obrigação que a gente faz as coisas. Não se exercita o amor por obrigação. Não é assim que a gente aprende a amar. É por conscientização. E eu gostaria que vocês guardassem bem isso. Conscientização. Porque esta vai ser uma palavra-chave durante todo o nosso estudo dessa noite. E eu pergunto para vocês, por que a consciência é tão importante? Porque está lá no livro dos Espíritos. Onde Deus escreveu as suas leis. Na consciência. Então, o que eu quero dizer com conscientização? Quando você faz o exercício de conscientizar, você está indo buscar aonde está escrita as leis de Deus. Então, gente, a gente tem que estar buscando qual o caminho para a gente estar trabalhando nisso. Porque a gente fala, se nós formos fazer por obrigação daquela velha história. Então, eu pergunto para vocês, qual é o caminho, então? De novo, nós vamos buscar auxílio com quem sabe das coisas. E ele disse em Mateus, amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês observaram o detalhe de como é que a gente tem que amar a Deus? De qualquer jeito? De todo o coração. De toda a alma. De todo o pensamento. Então, qual é o caminho? O caminho do coração. Este é o caminho que nós temos que seguir. Mas aí a gente vem de novo no equívoco. Porque Jesus diz, este é o primeiro e grande mandamento. E quando ele fala mandamento, o que vem na cabeça da gente? O que é um mandamento? Uma obrigação. Mandamento, não é? Não. Não é uma obrigação. Todas as vezes que Jesus fala, este é o maior mandamento, Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não está querendo dizer que nós temos a obrigação. Que tem que ser amar. Ele está dizendo que nós temos que fazer exercícios sem nunca desistir. Isto é o mandamento. Isto é o mandamento. Praticar exercícios até conseguir. Então, quando nós trocarmos o mandamento por exercícios, a coisa começa a ficar mais clara com o caminho. Porque o tempo todo, Jesus nos convida a exercitar o amor por nossa vida e a espontânea vontade. E se nós seguimos o caminho, melhor para nós. A convivência da família cada vez vai ficar mais leve. O fundo vai ser suave. E a coisa vai ficar muito mais tranquila. Do contrário, é a opressão, é o cansaço. E a escolha é nossa. Então, o que nós podemos dizer? Temos que fazer exercícios constantes de amor. E eu pergunto para vocês, é fácil? É fácil fazer exercícios de amor? Não é fácil. É muito difícil. Mas por que é tão difícil? Porque nós trazemos na nossa família espíritos que foram problemáticos na nossa relação do passado. São espíritos que nós tivemos problemas e fomos convidados a voltarmos para exercitar o seu amor. É difícil, mas é totalmente possível. Porque senão, Deus não faria assim. E o que a gente precisa para esse exercício? É muito fácil. Renúncia, dedicação, paciência, tolerância, respeito. E uma coisinha aqui, eu vi um ditado que eu achei muito interessante. O ditado diz assim. Só se conhece realmente uma pessoa, se comermos um quilo de sal com ela. O que quer dizer isso? Vocês já tentaram comer sal em excesso? Não tem problema. Então, o que quer dizer? Como é que a gente consegue comer um quilo de sal junto com uma pessoa? Aos poucos. Aos poucos quer dizer, como não tem um. Nós precisamos conviver com uma pessoa por um tempo que não é pequeno. Para comer um quilo de sal. E aí, a gente vai conhecê-la. Ela é a alma. Então, a convivência, ela é fundamental para esse exercício de amor. E aí, tem uma coisa que o Alírio traz para nós, que é muito legal. Tem um nome difícil, mas vocês vão ver que é muito fácil de sentir. Isso se chama de visão sistêmica transpessoal da família. Ele diz o seguinte, o todo é maior do que a soma de suas partes. Só pode ser entendida no contexto, cada parte só pode ser entendida no contexto do todo. Uma mudança em qualquer uma das partes afeta as outras partes. E o todo se regula através de uma série de correntes de feedback. As partes estão constantemente mudando, a fim de manter o sistema equilibrado. Então, o que ele está dizendo aqui nessa visão sistêmica da família? Tudo o que acontece ao membro de uma família, repercute em todos os outros membros da família. Quando um membro da família está doente, toda a família fica doente. Quando um membro da família se esforça para ficar melhor, todo o conjunto é impulsionado a fazer o mesmo. E a gente vê isso muito naquilo do mesmo. Porque, principalmente quando há aquela questão de que a mulher frequenta a casa e o marido não, na casa espírita, ou o contrário, devagarzinho com as mudanças que vão ocorrendo naquela pessoa, a outra parte vai percebendo. E vai gostando. E vai aceitando. E no fim, está em sintonia e está o trabalho do uso. É um processo muito sutil, mas verdadeiro. E o mais legal é que isso ocorre em todos os aspectos. No aspecto material, no aspecto social, no aspecto afetivo, no aspecto emocional, mas também, fundamentalmente, no aspecto espiritual. Tudo o que nós fazemos, mesmo que a gente ache que está fazendo escondidinho, que ninguém está vendo, repercute na família. Seja positivo, seja negativo. E isso é muito importante, porque vai ser um dos mecanismos que nós vamos ter que utilizar para contender esse processo de saúde na relação familiar. Então, nós temos que começar a trabalhar muitos equívocos que tem dentro da família. Por quê? Porque nós começamos a criar mitos dentro da família. Mitos por quê? Porque nós utilizamos modelos familiares. E estes modelos familiares, nós adquirimos dos nossos pais, que, por sua vez, adquiriram dos nossos avós, que adquiriram dos nossos bisavós. Então, nós temos o hábito de transmitir aquele modelo que nós recebemos dos nossos pais. E estes modelos são, de certa forma, equivocados. E aí, então, nós vamos buscar o auxílio do nosso querido Mestre Jesus. Porque o nosso Mestre Jesus diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos buscar o foco na verdade da nossa família. Qual é a verdade dentro da minha casa? E quando a gente conseguir enxergar esta verdade, nós vamos nos libertar desses mitos. Nós vamos ter uma concorrência mais saudável, e nós vamos ter o crescimento da família como um todo. Porque a gente vai contagiar os membros da família. E nós não podemos lutar contra essa verdade. Porque todas as vezes que a gente tenta lutar contra a verdade, a gente perde. Ou então, a gente cria uma verdade falseada. Uma fantasia do que é a verdade. E é óbvio que nós temos muita dificuldade em encarar essa verdade. Porque essa verdade, na maioria das vezes, vai contra os mitos que nós adquirimos dessa convivência familiar. Que nós herdamos. Então, a gente vai começar a questionar os modelos. E quando a gente começar a questionar a verdade que a gente vai enxergar, vai nos mostrar uma realidade diferente, que vai exigir uma ação. E essa ação vai ter que ser consciente. Só que é muito importante. Nunca pode ser, nem por obrigação, nem na marra. Tem que ser um processo natural. E um processo muito tranquilo para que a gente possa desenvolver ações que vão levar a harmonia e saúde ao nosso lado. Então, vamos começar a trabalhar esses mitos. E aí, muitas vezes, como eu disse, muitos desses mitos podem chocar um pouco a você agora. O primeiro mito que a gente vai dizer é o mito de amar a todos os filhos de forma igual. A verdade, o que vocês veem por aí? Isso é verdade? Todos os pais amam os filhos de forma igual? Não. O amor de mãe é sempre sublime e não há nenhum amor que se guarde a ele. É verdade? Não. Não. É mito. É mito. A verdade mostra nas famílias principalmente nas famílias que estão em processo de evolução num planeta de provas e expiações que isso é um mito criado ao longo do tempo e que todas as mães são obrigadas a manter. Porque senão a mãe é uma casa. Ela mesmo vai sim. Vai ter problemas terríveis de consciência. Mas, tem muitos casos e eu diria na maior parte dos casos. A realidade mostra que os pais as mães com os pais fingem que amam todos os filhos igualmente para não se sentirem culpados. Este amor e com ele, este amor com o pai e uma mãe pelos filhos de da mesma maneira só vai existir em muitos felizes em mundos mais evoluídos do que a Terra. Mas, não é próprio do planeta como o nosso. Não tem jeito. Porque, se nós estamos vivendo em famílias para aprender a amar-nos a nós como irmãos, como é possível uma mãe como o pai trazer como filho somente espíritos que sejam amigos do passado. É impossível. Isso é uma exceção, não é regra. A regra em um palito de provas e expiações é que nos desfrutem enfrentemos em família com afetos e com desafetos do passado. E eles vêm na posição de filhos, de pai, de irmão, de mãe, qualquer gente. Então, como é possível amar aqueles que nós temos afetos do passado da mesma maneira que eu amo aqueles que eu trago desafetos do passado? Isso é possível? Não. O fato de nascer pai e mãe vai mudar completamente aquela relação de afeto e desafeto? Não. A lei da reencarnação justamente nos direciona para isso. Para termos como filhos, como pais, como mães, como esposos, como esposas, como irmãos, afetos e desafetos do passado. O objetivo que Deus faz com que Deus nos convide a viver em família é justamente para a gente fazer exercício de amor. Para um dia nós conseguirmos amar a todos igualmente. Mas hoje não é ainda essa nossa realidade. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente pelo processo evolutivo. Não por decreto. Não por obrigação. Não porque os mitos dos nossos ancestrais diziam sim. Tá bom, e agora o que eu vou fazer? vou chamar o meu filho lá e vou dizer assim, olha aqui, eu amo muito mais a tua irmã do que você porque provavelmente você foi o meu inimigo no passado, então como é que você quer que eu te ame? Vamos fazer assim? Pega uma criança de sete anos de idade, filhinho, vem cá para contar para você. Olha, o papai não gosta de você porque você fez isso, provavelmente fez isso, você me matou no passado, então é assim que a gente vai fazer. Porém, nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que ser sinceros. Eu tenho dois filhos, eu tenho uma relação melhor com um do que com um. É natural. É. Então eu tenho que encarar essa verdade. Eu não sou obrigado a amar os dois igualmente. Ok? Mas, consciência, onde está escrito as leis de Deus, e a lei de Deus diz para mim o quê? Que eu tenho que fazer exercícios constantes de optar por amar aquele que eu tenho menos afeto. Porque se eu tenho menos afeto por ele, é justamente porque Deus quis que nós viéssemos juntos como pai e filho para que eu me esforce com isso. Vocês percebem a consciência atual? E aí você vai enxergar nele uma necessidade de um esforço, de um exercício, de um trabalho a ser feito. E você vai muito sutilmente explicar isso para ele. Que vocês como família estão ali para se amarem e que não vai ser sempre uma de nós. Que vai haver momentos em que haja conflitos. porém, esse conflito não quer dizer que haja ordem. Quer dizer que haja uma necessidade de intensificar um dos exercícios. Porque aí fica uma relação clara, transparente, sem fingimento, sem falso. Amor. Porque é muito pior. Você fingir que ama ele igualmente o outro se isso não é verdade. Esforce-se para fazer exercícios. O próximo mito. o mito de que todos os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. O grande erro aí está na palavra minha obrigação. Eu tenho a obrigação de cuidar dos meus pais, eu tenho que fazer isso, tenho que conviver, porque senão eu vou abandoná-los. Abandoná-los significa o desamor, a indiferença, a crueldade. E aí a gente não aceita porque seria cruel, desumano, eu não sou isso, então eu vou fingir. E aí a gente vai para o cruceiro do amor, para o martírio, porque é uma relação forçada. Qual é a opção correta? O exercício do amor, o exercício da renúncia. Mas renúncia do que, irmãos? você tem que trabalhar de consciência. Eu tenho que renunciar a uma família feliz que eu tanto almejava, porque se eu não a tenho é porque eu ainda não mereço. É porque eu preciso fazer exercícios. Então vamos dar um exemplo. A nossa mãe que está com uma grave doença, não consegue, tem que ser internada no hospital. aí eu tenho a opção dois, que seria o desamor, a indiferença, a crueldade. Eu vou lá, coloco ela no hospital, porque eu não tenho mais ninguém para levar ela no hospital, então eu levo, largo ela para lá, não volto para ver até que ela tenha a alta ou então ela tem a minha própria. A opção que é o desamor é a falsidade. Coloco a minha mãe no hospital, porque eu tenho a obrigação de cuidar dela. Vou visitá-la uma vez por semana porque eu tenho a obrigação de visitá-la, mas eu nem entro direito, eu já fico meio na porta, né? Porque você está com vontade de sair correndo. Fica lá cinco minutos, está tudo bem? Nem espera a resposta, né? Então tá, eu tenho que ir que eu estou se colho e chupando. Qual é a opção correta? A melhor opção é o trabalho de consciência. Vou fazer os cuidados necessários, não com espontaneidade, não com afetividade, pois isso necessita de uma relação de amor já construída que eu ainda não tenho. mas eu vou fazer exercício de amor para transformar esse desamor do passado em algo de Deus. Eu vou fazer a renúncia que é um movimento de autoconsciência que vai me ajudar a me esforçar e cuidar da mãe que está doente no hospital apesar de eu desejar o contrário. Mas eu vou fazer espontâneo. E esse trabalho e esse exercício de autoconsciência são perguntinhas que a gente vai se fazer. A gente vai fazer assim, por exemplo, por que Deus me proporcionou uma mãe assim? Você vai se perguntar? Se vocês têm uma mãe difícil, eu vou dizer para vocês, vocês têm três possíveis possibilidades. Ok? Porque na vida anterior, ou a sua mãe foi comparsa dos seus crimes, ou ela foi convivente dos seus crimes, quer dizer, a comparsa ela te ajudou, a conivente ela não impediu. E a outra opção, ela foi vítima dos seus crimes. Entende? Ou ela foi comparsa, ou conivente ou vítima. Então, esse é o trabalho de conscienciização. Se você tem uma mãe difícil, muito provavelmente no passado ela esteve naquela situação. Então, você vai se dizer, a partir do momento que você conhece essa verdade. Ok? Eu renuncio a uma relação plenamente feliz com a minha mãe porque eu plantei infelicidade no passado, agora eu estou colhendo esse plantio. Porém, eu posso ter felicidade neste momento desde que eu tenha consciência tranquila pronto do dever cumprido. Se apesar deste problema de relacionamento, eu não adoro e eu não finto que eu sou verdadeiro. Eu faço exercícios para ser melhor e conviver melhor com ela. Próximo mito. Mito de que a gente tem a obrigação de conviver para manter a harmonia familiar. É aquele verbal, né? É preciso que haja uma convivência entre todos os familiares para que a família permaneça unida. a espírita que eu ainda, né? Porque o espírita não bebe. Só ele é o espírita na família. Aí vai ter um jantar na casa da mãe, todo mundo vai encher a cara, vai começar a falar a gente inteira que todos levam o fato, vai começar com aqueles assuntos que não tem nada a ver comigo. E aí você vai lá nas duas opções. Você tem dois caminhos. ou você vai lá porque você tem a obrigação para ficar com a cara fechada o tempo todo, para ficar olhando o relógio o tempo todo para ir embora. Vai ser útil, vai ser grosso. E aí você fala assim, eu tenho a obrigação porque se eu não for a minha família vai ser destruída. E para piorar você tem que estar se convivendo. Você fala assim, eu também estou na família assim mesmo. Não tem lá. Esse é o comodismo. A outra opção, eu não vou. Eu não quero esse padrão do entido da minha família. Eu quero uma vida mais saudável. Então, prefiro não conviver com eles. É o isolamento. Qual é o caminho? A gente vai fazer uma pequena mudança. Ao invés de você forçar a convivência, você vai esforçar para a convivência. Forçar é conviver por obrigação. Se esforçar é conviver por conscientização. E aí você vai dizer para você mesmo, dentro das minhas possibilidades, o que eu posso hoje é me esforçar para conviver com esta família que Deus me proporcionou e Ele sabe porquê. Para que eu aprenda alguma coisa. Mesmo com todas as dificuldades, mas com o coração aberto de forma verdadeira, porque Jesus diz amarás de todo coração e de toda alma do mundo. E não na base do pai de campo. Se a família possui um comportamento doentio, nós precisamos também ficar doentes para apresentar a família. Acho que não. Nós podemos aprender a auto-preservação. A gente vai conviver sem se contaminar. Nós vamos desenvolver a auto-preservação. A gente fica emocionalmente preservados e podemos tranquilamente estar presente fisicamente lá com a família e mantendo a harmonia apesar da desarmonia que existe em ser você e ele. Mesmo que a gente chegue à conclusão de que o melhor que tem é se isolar, a gente vai se isolar fisicamente. mas o coração, o amor continua o mesmo. Nós continuamos ligados pelos laços do coração, orando por eles, fazendo vibrações positivas, mesmo que obtemos por não frequentar a casa deles. nós temos mais um mito. O mito de que para que haja uma relação familiar harmoniosa é preciso aceitar tudo o que os familiares fazem, até a violência. Aceitar é diferente de anular. E aí é que está o nosso erro. Quando a gente se autoanula, nós anulamos a pessoa que nós somos para conviver com o outro. A autoanulação é um desrespeito a você mesmo. É você anular as suas vontades para deixar que a vontade do outro prevaleça. Então, se você tem um pai violento sem motivo de agride, afastar-se desse pai violento é uma atitude de auto-respeito e de preservação a você mesmo. Mas, este afastamento não deve ser emocional. Deve ser somente físico. Nós vamos trabalhar isso um pouco. Nós temos que ter aqui a sempre na mente se nós estamos reencarnados na mesma família para exercitar o amor. Nós podemos exercitar o amor por um pai cruel? podemos respeitando por ele ser o nosso pai. Agora, é muito compreensível que quando nós estamos fazendo esses exercícios de amar o pai que optou pela crueldade, a gente procure não deixar a nós mesmos submeter a crueldade deles. nós podemos fazer exercícios para evitar sermos vítimas da crueldade dele. Então, nós não temos como fazer com que esse pai cruel deixe de ser cruel, mas eu tenho a obrigação de criar limites para que ele nos respeite como filhos. E a gente tem sempre que ter em mente por que é que eu tenho um pai desse jeito? Se eu tenho um pai desse jeito, que é violento comigo, é porque a indemnizade que nós trazemos do passado é tão forte que ele ainda não conseguiu ressignificar esse problema. Ele não conseguiu transformar ele pelo menos em neutralidade. Por isso é que nós temos a necessidade de desenvolver o amor com exercícios contínuos. porque é óbvio que é muito difícil amar um pai que é criança. Mas nós podemos não fazer exercício para amá-lo, mas fazer exercício para respeitar como o pai que Deus me proporcionou para que eu possa fazer aprendizado. E é óbvio que a gente tem que ter em mente que não existe família perfeita. Eu já fiz lá no início. Não existe pessoas na família que não tenham defeitos. Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. As qualidades nos aproximam e os defeitos criam dificuldades. Mas aqui eu vou usar um exemplo que o Alírio usa e que é muito interessante. Ele usa uma metáfora. Quando a gente vê essa palavra aí, enfesado, o que vem na cabeça de vocês? Olha lá. Os anelos da Brata de Natan. Medinho, enfesado, né, gente? Ok. Então, todas as vezes que vocês veem uma pessoa enfesada, vocês vão ter que fazer uma pequena modificação. Nós vamos trocar uma letra. Enfesado com N por enfesado. Isso significa confesse. Ok? Então, vocês imaginam o seguinte, que cada vez que uma pessoa está enfesada, ela está com fezes. Então, ela está com um presente para mostrar. Ele até embrulha um presentinho, uma coisa bonitinha por fora, não é? Toda amarradinha, toda bonitinha, mas quando chega perto de você, o cheiro característico se acentua e você logo percebe o que está dentro. Aí eu pergunto, sentindo o cheiro, você pega o presente? Não. Você faz quando você não aceita o presente, com quem que fica o presente? Então, é assim que nós temos que agir. Cada vez que tiver alguém enfesado, alguém com raiva, com qualquer desses sentimentos contrários, vocês trocam. O N pelo N. E aí vocês vão saber como reagir. Vocês não vão aceitar esse presente que é a violência que eles estão fazendo com vocês. Vocês não precisam se submeter a ela. Porque, afinal de contas, quem quer receber um presente de uma caixa cheia de peça? Não. Ninguém quer. Não é? Tá bom, mas aí o que nós vamos fazer? Então, beleza, nós vamos começar a perceber que é tudo um desenvolvimento das relações humanas. E esse desenvolvimento ele vem aqui. O nosso desenvolvimento pessoal ele se dá daqui pra cima. Então, no início da nossa vida como criança nós fomos totalmente dependentes. Até os sete anos de idade os nossos pais são unipotentes. Os nossos pais podem tudo. Quanto mais pequeno maior é a unipotência. Se uma mãe deixar de dar mamar pro filho o que que acontece? Um pouco tempo ele morre. Se a mãe não trocar a fraldinha da infezada da criancinha o que que acontece? Morre. E assim vai indo a criança gradativamente ela vai saindo dessa dependência até os sete anos aí dos sete anos em média em diante ela vai passar pra independência psicológica. É por isso que é tão difícil a convivência com os adolescentes porque os adolescentes estão justamente exercitando isso. Eles estão querendo empurrar essa barreira da independência sair da dependência e jogar isso cada vez mais pra cima. E eles vão nos testar. Eles vão nos desafiar. pra eles perceberem onde é um novo limite. Só que quando a gente avança verdadeiramente a gente vai sair dessa independência psicológica por um termo que chama-se interdependência social. A independência psicológica é o seguinte eu sou o dono eu sou como é que eu vou dizer pra vocês eu já não necessito do próximo eu posso fazer eu tenho capacidade isso é independência psicológica. a interdependência significa o seguinte olha eu posso fazer tudo que eu quero eu não preciso de ninguém mas eu gosto de viver com aqueles que me são próximos. Então eu podia fazer tudo mas eu deixo de fazer algumas coisas pra que os outros possam fazer pra mim e nós interdependemos. Então é um movimento altruístico e todo adulto saudável ele é independente psicologicamente e interdependente socialmente. É aí que se exercita essa relação plena. Porque do contrário nós vamos partir pra o que é aqui no início que é a onipotência nós vamos querer fazer tudo pelo próximo a prepotência nós vamos querer que todos os próximos façam exatamente aquilo que eu quero que eles façam ou então nós vamos pro extremo oposto que é a impotência eu não faço nada e os outros fazem o que eu quero e eu faço o que os outros mandam que eu faço e o que acontece nessa relação familiar a gente vai começar a entrar em jogo aí são os jogos que tem dentro da família esse é o jogo da salvação nós temos lá o Marte salvador e aqui embaixo nós temos a vítima incapaz normalmente nós temos lá em cima o pai e a mãe que são os Martes salvadores e aqui embaixo o filho que é a vítima incapaz que é o impotente o Marte salvador é aquele que tem mais experiência de vida aquele que sabe tudo o que tem condições de salvar a vítima incapaz ele é o super capaz o super mágico o salvador dos fracos agora eu pergunto para vocês existe uma pessoa que seja onipotente que pode tudo o tempo todo só Deus existe alguém que é totalmente incapaz mesmo uma pessoa com limitação intelectual doente ele não é totalmente incapaz então isso não existe aí o que acontece pelo processo de reencarnação por que esse cara aqui quer ser o Marte salvador porque ele no seu inconsciente ele sabe que ele fez coisa errada no passado com essa pessoa então ele quer corrigir isso ele quer fazer todos os meios e sem ele perceber ele acaba criando essa situação normalmente como eu disse o pai e a mãe são os Martes salvadores e o filho é o emocionalmente incapaz mas eu super protegido então vocês vão ver muito aqueles fatos né o filho sempre é o coitadinho não, não é meu filho é o professor que é problemático não, não ele não tira nota ruim é o professor que não sai da aula ou então não, o problema não é meu filho é o filho daquela outra que é mau elemento e que leva o meu filho para o mau caminho nunca é o filho da gente e aí o que a gente está fazendo? nós estamos deformando o caráter da criança o filho não cresce porque a gente não educa ele e o Alí usa uma metáfora imagina-nos uma criança de 3 anos imagina-se bom, eu quando tinha 3 anos morria de medo de injeção lá no meu bar tinha o seu El que era o farmacêutico quando eu vi que a minha mãe estava indo para lá e eu estava junto e já começava a chorar não estava nem entrada já começava a chorar então toda a criança tem medo de injeção agora vocês imaginam que a criança pegou pneumonia pneumonia dupla e ela tem que tomar um antibiótico injetável muito doloroso quem já tomou desecacido então vocês sabem do que eu estou falando aí quando a criança vê aquela baita agulha ela já começa a espernear a chorar e a gritar aí o que a mãe faz não vai estar tendo o meu filho não, não faz o seguinte dá injeção aqui no meu braço mesmo que vai doer demais ela está mudando a criança vai melhorar a pneumonia não não pode melhorar o que a mãe normal faz a mãe normal vai segurar as pernas da criança a enfermeira vai segurar os braços da criança a outra enfermeira vai vir segurar a cabeça da criança a outra enfermeira vem com a injeção e vão dar a injeção na criança porque é bem bacana é verdade mas quando é questões do caráter quando é questão emocional quando é questão espiritual mais profunda o que o pai, a mãe faz toda hora toma injeção no lugar que tem toda hora e aí o que vai acontecer o pai e a mãe vão ajudar a desequilibrar cada vez mais a criança porque em vez apesar de que o motivo é bom eu vou procurar fazer o melhor está fazendo errado está fazendo errado e o que seria melhor fazer com o filho aquilo que dá forma ao caráter colocar na mente que qual é o papel do pai e da mãe é colaborar com o Deus na formação do caráter daquela pessoa daquele irmão da humanidade que está na forma de filho hoje e trabalhar para que seja no equilíbrio trabalhar para que a gente possa colaborar na formação do caráter naquela igreja quando um arte salvador encontra uma vítima incapaz perfeita é uma maravilha a relação é maravilhosa mas na vida não é sempre assim aí o que acontece essa vítima incapaz aqui ela percebe ah ele é bonzinho sabe por quê? porque ele tem peso na consciência então ele quer ser bonzinho comigo agora ele vai ver o que é bom porque agora eu não vou dar foco aí ele sai de vítima incapaz e vai para a vítima martirizadora ele quer ser bom mas agora eu vou dar motivo para ele ser bom agora eu não vou dar sossego agora ele vai ter que fazer tudo o que eu quero eu não vou descansar enquanto e aí ele vai para a vingança então essa relação que era de salvação ela passa por uma relação entre a vítima martirizadora e o mágico salvador aí é uma questão de lá para cá é salvação mas daqui para lá é martirização é provocar o sofrimento aí quando esse mágico salvador percebe o chato faz tudo para agradar ele vira um greto não me ajuda só piora a coisa quanto mais eu faço mais ele quer eu sempre que eu faço eles reclamam de mim não reconhece o que eu faço eu faço tudo ninguém reconhece aí o que ele está fazendo ele está saindo de mágico salvador para martirizar só sofre coitadinho e aí nós temos o jogo da martirização está complicado? está? está confuso? não vai piorar porque o que acontece é só eu só vou dar uma vez para vocês eu já tinha mais ou menos planejado porque a gente não vai conseguir fechar até as 8 então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês para me fechar porque é muito importante e depois a gente vai para o passo coletivo está combinado? então gente olha aí como é que fica porque sabe o que acontece? tem hora com o marido você é vítima incapaz porque ele é o marco salvador mas com o filho você é uma vítima martirizadora e o teu filho já é um marco martirizado tem hora que você está numa posição com o teu filho de um marco salvador mas daqui a pouco você vai para a marco martirizado e a gente fica dançando o tempo todo a gente dança de acordo com a música e muda o tempo todo então você imagina o que fica né? o povo do bodobodó aqui fica na casa ler o negócio e como é que a gente faz então para acabar com tudo isso? para parar de dançar essa música para parar com esse negócio que é terrível você tem que parar de jogar o jogo mas aí a gente vai dizer não, eu paro mas se ele parar porque se ele não parar, eu vou parar eu mudo mas ele tem que mudar porque se eu mudar sozinho como é que vai funcionar isso? se você quiser parar o jogo parte não espere os outros conheça a verdade e a verdade de nossa liberdade o outro pode continuar todo momento propor o jogo para você te convidar para o jogo mas se você não quer jogar não vai ter jogo o jogo tem que ser jogado pelo menos com duas pessoas e aí devagarzinho os outros participantes do jogo vão perceber que não tem mais como parceiro para jogar você se lembra lá no início que a gente falou o todo é reflexo é maior que a soma das partes cada vez que você para de jogar o jogo o seu exemplo a tua firmeza vai acabar incentivando aqueles para de jogar para mim a que a relação comece a ficar mais visível essa é a visão sistêmica para os pessoal mas por que a gente joga então porque a gente tem pseudo ganhos cada um desses jogadores aqui acham que estão ganhando o mar de salvador ele ganha a imagem de bolso de sete o mar de materizado é o incompreende ninguém a vítima incapaz é a acomodação faz tudo pra mim pra quem é o longo que eu falo a vítima é o mar de salvador é o mar de salvador é a desforra a vingança cada um acha que está ganhando e vocês acham que eles estão ganhando ninguém ganha então como sair do jogo como sair dessa ciranda aqui colocar limites mas como colocar limites vamos lá buscar quem sabe das coisas vai ler seja a sua palavra sim sim não o que disse o passado vem de procedência marido ok sim sim não não vai ficar mais fácil mas qual é a medida como é que eu vou saber de novo ele nos diz vós sois o sal da terra ora se o sal vier a ficar em cima como restaurar o sabor então as cozinheiras de plantão aí como é que é o sal se põe pouco fica sim fica em cima se põe demais ninguém pode e o marido não reclama então tem que ser na medida certa então seja a sua palavra sim sim não não na medida certa como você usa o sal como você usa o sal na sua vida e aí é o problema porque tem hora que a gente salva demais o limite é rígido é eu e não o outro eu sei você não sabe eu posso você não pode isso está tocado no não 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 é sim sim não não isso é a onipotência eu posso tudo você não pode nada o outro é o limite difuso é eu ou o outro significa olha cada um sabe o que faz você faz o melhor que você acha que é melhor pra você eu faço o melhor que eu acho que é melhor que pra mim então é o focado no sim 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 isso é a onipotência existe o limite equilibrado um é eu e não o outro o segundo é eu ou o outro o equilibrado não existe eu e o outro existe nós todos acertamos e erramos mas nos esforçamos pra melhorar sempre o exemplo parte de um mundo que eu procuro sempre me corrigir assim quando é assim os outros entendem porque é assim quando é não os outros sabem porque é não existe o exemplo que eu dou individualmente e o respeito que eu sempre demonstro como próximo dentro da família e aí vem os problemas porque muitas vezes a gente fala sim quando tinha que falar não de que jeito pai deixa eu ir lá no pai que vai ter a madrugada toda lá na casa de fulano não ah pai deixa vai e atranto não ah pai mas todo mundo vai deixa eu ir não ah pai vai tá bom vai era o sim era o não que virou sim tá errado não pode aí também tem o não que devia ser sim pai deixa não mas pai pai chegou naquele dia trabalhou chefe brigou com ele o dia inteiro aí eu fico chefe e ele é que paga o pago ele é que paga o pago tá pai deixa eu jogar não pai não pai não aí tem o pior ainda quando é pai e mãe um fala sim e o outro fala não e os filhos adoram depois que eles percebem ele se jogar sim pai deixa eu ir lá não aí fala na mãe mãe deixa eu ir pode aí ele vai ah mas não falei que não podia não mas a mãe falou que podia vocês percebem é complicado seja o seu falar sim sim não e a gente tem que ter também em mente que muitas vezes a gente fala sim quando devia falar não ou fala não quando devia falar sim e nada impede que eu corrija mas que eu explique o pai que estava nervoso porque chegou do serviço cansado e falou não de cara pro filho quando ele percebe ele percebe vem cá filho o pai falou não mas é que eu estava cansado eu nem dei muita atenção mas agora eu descansei então vai lá pode ir sim vai lá brincar vai se divertir quando a gente faz isso a gente não mostra a fraqueza pro filho a gente ensina pro filho que nós também somos estamos em mudança que nós nos esforçamos pra melhorar isso é um exemplo pra criança então esse nome é muito fraqueza desde que você explique se você falou sim e devia ter falado não sim olha você falou que ia naquela festa rave lá que vai rolar a bebida o teu pai falou sim mas esquece pode ligar lá e cancelar porque isso não te convém não é um ambiente pra você ali é um local muito nervoso e não vai ser bom pra você então não há aquele sim que você explique se for entre o sim e não o pai e a mãe aí os dois que sempre acontecem que uma relação desse tipo vai fazer um jogo terrível que vai perpetuar todo aquele jogo que nós falamos ali e vai ficar muito difícil a convivência nessa família então nós vamos estar trabalhando esse relacionamento e nós vamos usar um exemplo mais uma vez do mestre Jesus porque o mestre Jesus nos disse feliz que um semeador saiu a semear e se a gente for perceber a parábola a gente vai ver que Jesus quando ele usou esses símbolos dessa parábola ele não queria chamar atenção para o semeador porque se ele tivesse preocupado com o semeador Jesus seria um péssimo administrador das coisas porque que semeador que lança a semente a qualquer jeito para qualquer lugar mesmo sabendo que ali não vai vir nada então a importância não é o semeador a importância é a semente o importante é onde a semente está caindo e o que vai acontecer no futuro com este local e que semente que Jesus está falando qual é a semente que nós temos que semear a semente do amor e a semente do amor ela traz dentro de si a renúncia a ansiedade a humildade a tolerância a solidariedade a compaixão não importa como Jesus nos ensinou se a semente vai germinar ou não não importa que tipo de solo que nós estamos seremos não importa que seu filho se você faz mil vezes ele continua mil vezes fazendo a mesma não importa continue a lançar a semente continue a arremessar seja ele vindo do caminho seja ele pedregrão seja ele espinheiro porque todos eles no seu devido momento vão se transformar em terra e a semente do amor ela tem uma característica formidável a semente do amor nunca perde o poder generativo aquela semente que você arremessar no pedregrão no espinheiro ou no mesmo caminho quando o terreno estiverá a semente vai germinar então ela é super perdida por isso que a gente nunca pode desistir por isso que a gente tem que lançar semente de amor quanto mais difícil for o membro da tua família mais semente joga porque maior vai ser a possibilidade de que essa semente germina enquanto a semente germinar os produtos serão maravilhosos o nosso compromisso lá no início o que eu pus pra vocês qual é a função primordial da família é colaborar com Deus na transformação dos membros que ele escolheu pra conviver comigo dia a dia então eu tenho que colaborar nessa transformação dando o que eu tenho de melhor não exigindo que ele se torne terra fértil de uma palavra só não se importando se quando ele se transformar pra terra fértil eu vou estar lá ou não se eu vou poder comer desses frutos ou não não importa porque a nossa obrigação é de lançar semente o semeador que Jesus trouxe na parábola lançava a semente independente do sol não temos que nos preocupar com isso o nosso compromisso é lançar semente de amor porque essa semente nunca vai merecer nunca vai perder a capacidade de germinar e no futuro todos nós vamos colher os frutos da semente não importa que você nunca mais reencarne com essa pessoa na tua família porque dia virado em que a terra se transformará e já está de prova e expiação pra regeneração e quando isso chegar nós seremos como Jesus quando ele perguntou quem é a minha família porque a família de Jesus é toda a humanidade e quando nós vivemos num mundo regenerado o conceito de família perde porque quando nós tivermos um mundo de regenerado só teremos a felicidade de termos espíritos afins na nossa família e a nossa família será toda a população do mundo então é por isso que temos que lançar sementes não importa quando não importa onde não importa com quem porque todos nós seremos beneficiados dessa semente todos nós colheríamos frutos do futuro do amor que semeiamos hoje este é o nosso compromisso com Deus este é o nosso compromisso com Jesus e este é o nosso compromisso com cada membro que nasce na nossa família mais forte com os mais difíceis e eu peço a você não desistam que assim seja obrigado a Deus